Ah, depois da oração ela tá bem melhor aí, ó. Aí. Ela tá bem melhor. Foi boa a oração, hein? Ficou boa a senha da barriga, né? Ficou boa a senha da barriga, né? Ela ficou boa a senha da barriga depois da oração. Foi. Tá mais esperta, tomou um copo de mingau cheinho, bebeu água aí, ó. Até a vista dela tá boa, tá conversando normal aí. Com a Deus. E aí? E os remédios dela, pai, já deu? Não. Pai, já deu os remédios dela? Tá. Aí, tá, os remédios dela, quatro tipos de remédios pra dar, quatro comprimidos. Cada envelope um. Quatro. Tem meio pouquinho. E... Como mesmo? Tem meio pouquinho. Depois desses remédios aí, aí tem de dar um comprimido de tranquilizante pra ela dormir. Tá aí, tá bem. Sim. Tranquilizante, né? Tá dormindo, né? Bebeu. Bebeu. Bebeu agora não, ainda. O intestante. Ela tá dizendo que ela não quer tomar o remédio agora não, que ela comeu agora. O quê? Mas, acontece o seguinte. É passado pelo menos, meu filho. Aí, eu... Ninguém pode falhar não. Mas daqui a pouco que ela disse que ela tomou o remédio... Ela comeu agora. Onde? É porque ela comeu o mingau agora, ela tá vendo daqui a pouco toma, que ela quer dormir um soninho. É. Vai tomar, né? Não. Ela quer dormir um soninho, ela. Ela quer dormir um soninho, que ela tá dizendo. Oi, então. Ela disse que vai aproveitar e vai dormir um sono. É? Ela disse que vai aproveitar e vai dormir um sono agora. Vai dormir, vai lá ainda. Aí. Vai durma. Durma. Aí, o ventilador o pai deixa ligado, viu? O ventilador tem que tá ligado pra ela. Mas a dele tá aqui, não tem muriçoca nenhuma. Mas a muriçoca... Mas é o calor, o colchão é quente. Até lá em casa o colchão é quente, que é frio. Aliás, eu dei o ventilador aberto pra ela deixar, mano. Mas é fechar. É, mas só que o dela mandar. Não é muito chegada no ventilador, não. É porque é muito quente pra ela, a quentura medonha. E aqui os mosquitos não mordem ela, não. Vê que ela tá aqui, mosquitos não mordem ela. Ah, tem muriçoca aqui, nela aqui, meu Deus, olha. Cheio de muriçoca, rá. Almece o volume. Se eu nem abri. Pronto. Tá bom. Tá bom. Tá forte, eu quero. Ih, meu Deus, né? Hum. Vamos. Ela tá com sono. Tá. Ela já comeu. Com sono. Já tá dormindo. Pronto. Tá bem cuidadinha. Graças a Deus. Tô imaginando. Tô imaginando que amanhã. Se eu vou embora. Aí a Neide, eu não sei que hora a Neide vai chegar aqui amanhã. Vou esperar ela chegar, né? Ela tá ali. Ela vem pra cá, pra dar todo dia, banhar ela. Espera a Neide chegar aí, o Rô. Tá com dois dias que ela tá viajando. Deixa ela chegar pra mim ir. Quando ela chegar, o Rô. Espera ela chegar. Deixa ela chegar. Eu tava vindo ali, lá esta noite, ela veio pra cá Aí já que faz legal ter se habilitar, ele faz não, de jeito nenhum De jeito nenhum, bem cuidadazinho, bem prontinho Tá bem né mãe, agora? Tá se enmarraiadão né? Pronto Vamos arrumar a minha rede, deixar a porta aberta Pra ela ficar ruim Pra passar aqui pra... Pra vir onde ela tá por causa da minha rede Que fica baixa demais pra passar por debaixo da minha rede Não, pode deixar aberto, pode dormir que dá certo Não, não é negócio aberto, pode ficar aberto, é por causa da rede Não, mas pode deixar que não tem precisão não, qualquer coisa eu chamo o pai, só se precisar Viu? Mas não precisa não, ela vai dormir a noite toda Ela vai dormir a noite toda Não tá assistindo nada não ela, só sono Só sono né mãe? É Oi? É Pronto Só sono mesmo Passou dor de barriga? Tá assistindo mais nada né? Pronto, tá bem? Saúde? Bora né? Tá com o buchê aí? Tô Tá? Pronto Pronto Deu certo E aí Perdoe Eu vou lá pra deixar pra cá Eu vou lá pra deixar pra cá Foi pro lado da porta aí, pra passar aqui embaixo da rede Como é que passa? Não dá certo, pode deixar que dá certo Oi, o Tassó da Goma de Tô. Oi. Encheu tudo aí. Como é, mãe? Tassó aí que a Goma de Tô aí. Ela arretou tudinho.